em gerontologia tem um mestrado lá na UFSCar tem tem no Unicamp, mestrado, doutorado mas ainda estou vendo para onde que eu vou caminhar oi, você vai carregar oi, nada queria ser meu sonho é uma Harley uma 883, a moto que eu mais gosto você curte moto, Fátima? é? que gostoso mas é legal, né? já? tem vontade demais de andar é uma situação de liberdade muito grande, né? bom, vamos lá então meninas, só lembrando a cada 40 minutos o link expira tá? e aí não vai terminar então a aula vai sumir aqui eu vou criar um novo link e mando para vocês certo? mando lá no grupo então se sumir significa que o link expirou e aí eu crio um novo e coloco no grupo vocês entram e aí a gente fica mais 40 minutos discutindo tá? então 40 minutos no link 1 40 minutos no link 2 bom, semana passada semana passada a gente conversava sobre os cuidados que a gente deixa eu os cuidados que a gente deve ter, né? a gente começou a falar um pouquinho deu alguns alguns sinais alguns indícios ideias de quais cuidados a gente poderia direcionar a saúde de alguém certo? inclusive a gente disse que embora a ideia aqui seja principalmente cuidados relacionados à saúde do paciente se você adota esses cuidados para a sua saúde automaticamente você também estará se cuidando que é o autocuidado cuidar de si mesmo e aí a gente começou a falar a gente deu alguns exemplos e só para para reforçar a ideia é adotar boas práticas sempre a gente vai ter o objetivo de melhorar o estado de saúde do paciente infelizmente nem sempre é possível em algumas condições a doença é terminal a doença é doença eu não consigo melhorar não consigo curar infelizmente mesmo fazendo o tratamento correto e tudo mais mesmo assim a ideia é sempre 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 promover o melhor estado de saúde possível como professor promovendo qualidade de vida às vezes você não consegue melhorar o corpo físico mas o psicológico você consegue melhorar de alguma forma extraindo a pessoa despertando nela alegria lembranças coisas que sejam que façam sentido para ela e aí a gente consegue assim promover a qualidade de vida que é uma vida digna que o paciente tem o direito de ter ainda que ele sofra sei lá de uma doença terminal de alguma doença que impossibilite a melhora do quadro de saúde física mas a psicológica e a social também a gente consegue de alguma forma trabalhar lembra né saúde é o perfeito estado de saúde físico do social e do psicológico é a junção dessas três dimensões da vida de uma pessoa então o físico talvez eu não consiga de alguma forma melhorar mas o social é possível posso trazer um neto posso trazer um vizinho uma amiga um padre sei lá de alguma forma eu consigo socializar esse indivíduo que é importante também quando a gente olha para o paciente só considerando questões físicas é uma forma muito limitada de a gente abordar o paciente por quê? porque ele é muito mais do que só um corpo físico porque determina a saúde dele vai além de só questões físicas lógico é importante o físico é fundamental você precisa ter um bom corpo físico por isso que a gente troca fraudes quando necessário enfim faz todos os procedimentos mas só considerar aspectos físicos é uma visão muito limitada isso em algum momento pode ser insignificante para o paciente porque talvez para ele ele sabe que ele vai morrer e aí o psicológico dele precisa talvez muito mais de ajuda muito mais de cuidado de ter uma vida mais digna uma sensação mesmo de alegria de bem estar do que o físico porque ele sabe que o físico conforme o tempo passa perece cada vez mais tá? Oi? Ajuda é então imagina o paciente a gente muda o foco né distrai de alguma forma é porque a depressão tende a estar presente assim em muitas doenças nem sempre ela se apresenta sozinha mas a gente pensa a gente tem um trichado de imaginar a depressão como sendo uma doença que isoladamente ataca o paciente então às vezes não acordou um belo dia o cara não foi você tem algumas condições que principalmente doem essas assim que às vezes que limitam o físico de alguma forma tendem a causar prejuízos no emocional da pessoa e ela se pode desenvolver uma depressão com certeza olhar para o psicológico e para o social do paciente é tão importante quanto olhar para o físico e para o biológico bom e aí a gente começou a falar um pouquinho sobre alguns cuidados que podem e podem e devem ser observados né quando a gente fala da saúde bom retomando a água a água fundamental tá eu não tenho muito o que dizer eu já falei bastante na aula passada mas um organismo desidratado ou seja sem a quantidade ideal de líquidos de água e outros sais quando você tem um organismo desidratado esse organismo não funciona bem principalmente se o nosso paciente por exemplo for um idoso que já tem por si só o processo de envelhecimento a pele já vai ser seca já são mais hidratados normalmente naturalmente e aí se essa pessoa não faz ingestão de líquidos de água e tudo mais você pode ter alguns problemas tá então considere mais a água tanto para o seu paciente quanto para você também às vezes você se sente letárgica se sente muito lenta muito cansado talvez seja porque você não não bebe muita água porque a água hidrata o seu cérebro faz com que ele trabalhe melhor ou se você não bebe água o cérebro o sistema nervoso sofre alterações e aí ele não funciona tão bem você fica mais lenta o raciocínio fica mais lento e aí você tem como eu falo demonstrações físicas digamos assim sintomas enfim relacionados à desidratação que são às vezes até assim chegam escondidinhos você não vai associar uma lentificação do seu pensamento nossa hoje parece que eu estou demorando tanto para pensar não consigo encaixar as palavras certinho nossa eu não sei o que está acontecendo talvez seja porque você não não tem tomado água tá ou água tanto suficiente né às vezes a gente toma só quando já era é um copo por dia então não é só beber água mas é beber a quantidade satisfatória bom higienização das mãos a gente disse que nós temos o poder e acho que isso é algo negativo né mas enfim o poder de levar infecções de levar agentes e que organizam nocivos que são oportunistas também para outras pessoas então por exemplo eu consigo levar um vírus uma bactéria um fungo também para o meu paciente lógico que isso não é algo desejável como é que eu limpo que eu diminuo as chances disso acontecer uma das formas é por meio da higienização das mãos ou da lavagem a lavagem é mesmo com água e sabão principalmente já é suficiente tem um jeito certo de fazer a gente vai no final dessa aula daqui a pouco eu vou passar alguns assuntos que a gente vai abordar na prática aí a gente vai aprender como lavar a mão certinho mas é um procedimento super simples não é possível lavar a mão lavar mesmo com água e sabão se não for possível que você realize esse procedimento nem por isso você deve deixar de lidar com esses organismos com esses micro-organismos nocivos como você faz é só higienizar álcool em gel ou álcool em líquido que seja 70% não consigo lavar com água e sabão eu consigo utilizar álcool já é suficiente já ajuda já mata esses agentes patógenos com toda certeza então de alguma forma a gente precisa realizar procedimentos com o paciente de forma acerta ou seja sem a presença de bactérias vírus e tudo mais como é que você faz isso lavando as mãos ou utilizando álcool 70% ou gel ou líquido é bem simples eu acho que com a pandemia a gente tem quem não tinha o hábito passou a ter ou está passando a ter por conta dessa essa nova regra enfim que a gente tem adotado hoje em dia que é perfeito é eu falei é na aula passada eu falei eu falei que eu só me lembro né dois momentos não sei eu só me lembro desses dois momentos meus filhos tem a H1N1 e essa época agora do corona desde o ano passado não lembro de outro momento que teve assim campanha é que teve campanha não do H1N1 lembro que a gente as professoras limpavam a mesa pra gente estudava fora tava no médico mas assim graças a Deus né acho que é uma armors uma arma no sentido positivo é uma forma da gente minimizar a contaminação com toda certeza nem todo mundo infelizmente adota mas aí já é uma outra questão né nós cuidadores cuidadoras precisamos dar o exemplo pra essas pessoas também a nossa parte é isso não consigo lavar eu uso álcool de alguma forma eu preciso tocar no meu paciente ou ter contato com ele ou com os objetos dele enfim de forma asséptica eu tenho que ter eliminado esses organismos esses micro-organismos né são oportunistas eles precisam de uma brechinha só e aí entram se instalam se proliferam e aí faz a carne né bom outro procedimento muito importante muitas vezes é violenciado a higienização dental ou a higiene do cal tá bem falado né isso é importante pra paciente com toda certeza você algumas bactérias conseguem entrar na corrente sanguínea por exemplo você tem uma carne ou tem gengivite sei lá alguma alguma condição pode fazer com que você prejudique a sua saúde mesmo de forma geral por conta de você não fazer a higienização vai pra corrente então vai pra corrente então gengivite é bem comum infelizmente você pode ter então o que a gente faz olha escova de dentes fio dental enxagote bucal existem muitas armas ferramentas é eu nunca usei eu já ouvi falar que pode eu nunca usei você usa? é eu nunca usei mas dizem que funciona porque você higieniza né mas sim então assim o que a gente não pode é ignorar a higiene bucal ou higiene dental só do paciente não a sua também você também precisa ter condições de saúde pra poder cuidar de alguém e além de condições de saúde há também uma questão relacionada à estética né ao aceio a você como eu falo isso a higiene a higiene corporal então imagina normalmente se você não faz a higiene normal a higiene correta satisfatória nos seus dentes na sua boca né talvez você pode ter um alho oi? além de seu cartão de visita como dizem né então você está conversando com alguém de repente quando a pessoa sorri sei lá quando você olha muitas lojas assim isso é verdade eu tenho conheço algumas pessoas que trabalham em loja e aí elas falam que muitas vezes na entrevista os dentes a aparência do rosto não fala de ser bonito ou não não é isso mas o cuidado que você tem com a sua pele com os seus dentes com o seu cabelo enfim pode significar você conseguir ou não uma vaga então não é só você ter um bom currículo você também tem que se preocupar com a sua aparência não eu não falo de ficar fazendo procedimentos estéticos é é mais de ele tá então sem contar que dá o bafo o bafo de onça mau hálito que é chato é constrangedor e às vezes você não sente mas quem está com você sente eu falo você chega lá no trabalho imagina você vai dar banho no paciente sei lá por exemplo e aí ele tem que ficar sentindo o seu cheiro não é legal não é bom tá então se atentem também a esse ponto exercício físico importantíssimo fundamental não é só para o nosso físico não é só para o nosso corpo biológico esse corpo que a gente toca mas também tem o seu papel no psicológico lembra que o exercício físico libera alguns hormônios importantes para bem estar prazer relaxamento e tudo mais então assim quando você pratica exercício físico e aqui é importante tá regularmente não é um ato que você pratica sei lá uma vez no mês não eu faço caminhada todo último domingo do mês não isso aqui é algo semanal algo diário então semanalmente você precisa fazer 300 minutos de atividade física é algo assim é importante que você faça e entenda que é algo frequente é uma rotina é um hábito saudável que você deve criar 300 minutos semanal era 150 a OMS dobrou 300 minutos por semana que dá uma hora por dia de segunda a sexta então não só o seu paciente mas você também então você anda se sentindo muito cansada professor olha eu tô muito cansada sei lá tô desanimada e aí você lista uma série de situações nas quais você se encontra de repente quando a gente puxa perdona a expressão quando a gente puxa a capivara talvez seja porque você não tem se exercitado tá então alguns pacientes depressivos uma parte do tratamento em alguns casos se recomenda exercício físico sem contar que não é só o psicológico e o físico que são beneficiados mas também o social ainda ontem eu vi alguns vídeos sobre ciclismo e aí eu vi a galera grupos de ciclistas andando fazendo motobike vão pras trilhas pra montanhas pras cidades todo um grupo então acaba que o indivíduo se socializa também então o exercício físico possibilita você estar com outras pessoas e aí o seu físico é beneficiado obviamente o seu psicológico é beneficiado porque você tem a liberação de alguns hormônios importantes que produzem bem-estar e tudo mais e o seu social também é beneficiado porque você está com outras pessoas e aí às vezes você está desanimada não vou ter que ir nossa caramba cinco e meia da manhã a gente vai sair pra a gente vai pra jurosia de bicicleta comer lá na fazendinha a dor desanimada ela entende a amiga linda oh Rui você vai você já está pronta aí você começa a se socializar e às vezes é o grupo ou você vai muitas vezes pelo grupo e não pelo exercício em si mas automaticamente ao ir com o grupo ou ao ir pelo grupo você acaba se exercitando e aí você acaba tendo também benefícios pra o corpo físico e pro psicológico então assim é só coisa boa lógico existem exercícios e exercícios você precisa fazer exercícios que você pode fazer tá então não significa que você já tem que ir pra academia agora e pegar cem quilos não é isso tá então tem é o dia todo agora a minha vida é fazer exercício ah tem gente que é assim mas isso é o trabalho das pessoas né não é o seu trabalho mas sim todo dia você tem que fazer ou pelo menos de segunda a sexta uma hora por semana próximo tópico e não menos importante descanso eu faço exercício físico professor mas eu não descanso eu não tenho tempo então talvez você esteja estressada nervosa irritada cansada fadigada por não estar descansando então não só o seu paciente precisa descansar não só o seu paciente tem essa necessidade você também tem essa necessidade e aí você não pode ignorar o descanso professor não sabe o que que é eu na verdade eu descanso até demais eu almoço eu durmo depois do almoço eu durmo duas horas Fátima chegou até a você já durmo duas horas três horas errado tem um estudo que mostra que depois do almoço o máximo que você pode dormir é o período de 40 minutos porque se você ultrapassa os 40 minutos você tem mais chances de desenvolver algumas doenças diabetes principalmente é então professor errado dormir depois de almoçar não é tranquilo é até legal faz bem até mas entenda o limite é 40 minutos se você ultrapassa isso ou você está fazendo mal pro seu corpo e não vem tá mas o descanso aqui é mesmo é o descanso noturno tá que é importante lembrando sempre no escuro escuro total professor eu não tenho sono mas você fica com o solar na mão até uma duas horas da manhã a luz branca que é essa luz que emana da tela do nosso celular do computador diminui o seu sono causa um efeito no seu cérebro que retarda o sono é por isso que você não dorme porque você fica com o solar na mão até tarde e por aí vai tá então se você não tem sono é melhor você pegar um livro pra ler que eu garanto que você vai dormir você ficar com o solar na mão vai demorar bem mais e aí às vezes você já pega no sono tarde e aí tem que acordar cedo aí já acorda estressada não descansou direito e por aí vai tá então é importante o sono é dividido em ciclos por isso que a gente tem que dormir seis, sete, oito horas é o ideal cada um tem a sua necessidade mas em média alguns especialistas foram oito horas eu fico bem dormindo menos que isso mas com cinco horas eu já fico bom cinco horas e meia que é a média que eu durmo deveria dormir mais pra descansar melhor porque às vezes quando você não dorme muito não tem uma quando eu falo muito tá gente é oito horas mais oito horas e meia se você não dorme bem nesse sentido não dorme uma quantidade boa de horas o seu processo cerebral os seus processos o seu pensamento a forma que você fala você encaixa as palavras como você interpreta as situações do dia a dia tudo isso fica também lentificado e não acontece da forma ideal por quê? porque o seu cérebro fica sobrecarregado é como eu falei eu dei o exemplo do meu notebook aqui se eu não desligo se eu deixo ligado ele fica mas ele vai só esquentando e cada vez mais vai ficando mais lento e vai tendo mais prejuízo quando eu quero que ele funcione bem e funcione rápido que é quando eu venho pra aula por exemplo eu sempre desligo antes então eu desligo eu deixo um tempo fora da tomada esfriando é um tempo de descanso que é uma máquina isso aqui é uma máquina nada mais que isso é uma máquina se uma máquina precisa de descanso se um carro precisa de descanso por exemplo muito mais a gente carne e osso então é fundamental darmos um descanso pro nosso corpo e um descanso merecido um descanso justo como eu falei que seja em escuro mesmo tem que ser na escuridão total isso ajuda a liberar alguns hormônios importantes pra restauração então só não é nada mais é que um processo que restaura o nosso corpo tá? o que mais? ixi amizades amizades isso aqui tem muito mais a ver com com psicológico e com social né? benefícios incomparáveis às vezes você não tem não encontra você não pode não ter irmão uma irmã sei lá você não tem pai não tem mãe não tem nada mas talvez você tenha um amigo uma amiga que vale muito mais do que a sua família talvez né? e a importância da amizade é tanto se dá tanto pro paciente é importante que o seu paciente tenha amigos porque às vezes uma atividade que você vai poder propor é visitar o amigo do seu paciente sei lá amiga dela hoje amiga dela vem pra vocês sei lá comer um banho de chuva não sei coisas que sejam importantes pra sua paciente mas pra fazer com a amiga dela esse poder sabe? a troca de olhares quando a gente é amigo mesmo da pessoa duas, três palavras já dá pra já entende e aí vocês tem uma história entende? então isso é tudo muito importante isso estimula também a memória do paciente normalmente quando a gente tá com a amiga a gente conversa toca assunto às vezes coisas que já se passaram né? essa pessoa está com você há um bom tempo conhece as suas dores mais até do que né? no caso conhece mais as dores do paciente do que você conhece talvez você tá com a idosa há um ano sei lá dois anos mas a amiga tá com ela há 40 50 anos tá? então não ignorem as amizades nem as dos pacientes que vocês terão ou tem não sei muito menos as suas amizades isso se você ignora você infelizmente tem pecado bastante tá? nesse sentido amizade proporciona e promove portanto um benefício psicológico assim maravilhoso tá? e também lógico o benefício social né? entendendo que você pode socializar o seu paciente com o amigo dele com outros amigos encontros há encontros na faculdade encontros do ensino médio encontros do amigo do bairro sei lá coisas assim que façam sentido pro seu paciente pra fazer com os amigos dele e pra você né? importante suas amigas também eu sei que que às vezes a gente acha que tem amigo e tem inimigo mas espero que vocês tenham amigos bom de nada adianta você ter amigos de nada adianta você fazer exercício físico sem descansar se você não tem uma boa alimentação uma alimentação saudável e aqui eu não me refiro a a você comer só alimentos orgânicos não é isso é legal é bacana mas não é só isso tá? a ideia é você trocar o que é industrializado que é ultraprocessado que tem muito sódio sei lá que tem muita gordura por por aquilo que é mais natural é só você olhar essa imagem aí ó tem dois tem duas condições a primeira condição a primeira condição é elimine você vai ver só tem coisa ruim aí ó a Fátima riu ai que delícia gente e do lado de cá adicione a gente tem as coisas naturais que não dá tanta vontade assim de comer né mas depois você acaba pegando o hábito legal eu por exemplo prefiro mais legumes que verdura então é possível que você também trabalhe com estratégias você não precisa ficar se forçando a a comer por exemplo nossa professor eu tenho que nossa caramba eu vou ter que comer é deixa eu só fechar aqui gente faltam 10 minutos tá pra terminar o link um a gente já volta tá você não precisa ficar se forçando a comer ai eu tenho que comer sei lá couve alface eu odeio folhas talvez você seja interessante como então mais verduras desculpa mais legumes que é o que você gosta é é ou um um repolho com manga é é é é é é é é é professor eu gosto eu gosto eu não gosto muito de chegada isso que a Fátima falou é importante cria estratégia do que você gosta eu amo morango uva sei lá deve ter com certeza alguma receita você conseguiu misturar manga com folha assim ó ai ai é muito bom nossa manga com repolho por exemplo então assim a ideia é eliminar coisas industrializadas tem muito açúcar sódio são ultraprocessados por alimentos que sejam mais naturais tá que não tenham sido submetidos a esses procedimentos vai esses processos industriais tá é um desafio é um desafio mas é possível é uma questão de hábito a gente vai se acostumando ou seja não é de hoje pra amanhã que você vai começar a amar sei lá brócolos a não ser que você já goste mas quem não gosta é um processo é uma luta mesmo é uma escolha diária mas você só vai ter benefícios né acho que a Gi falou na aula passada que a filha dela teve que fazer se não me engano uma receita né Gi uma dieta né perdão uma dieta e acho que aí ela também aproveitou entrou na onda e foi é é então assim então é só coisa positiva gente o que mais meu senhor estresse a nossa população na verdade acho que o mundo todo né mas enfim por conta principalmente a pandemia vai vamos pegar a pandemia esses momentos incertos em segurança nossa toda essa toda essa toda tecnologia muitas vezes acaba gerando em nós situações que nos levam a ficar estressados tá às vezes você está estressado porque o trânsito vai chegar a nossa casa né botando trabalho é infernal você se estressa porque a cidade é muito quente se estressa porque o seu filho não sai do celular várias situações do dia a dia infelizmente fazem com que a gente fique estressado tá mas o estresse é uma questão em algum momento você vai ter muitos problemas por conta do estresse principalmente o estresse crônico ou seja você tem uma situação que sempre deixa você estressada então não é um estresse de vez em quando não é uma coisa que todo dia é algo constante que permanece sei lá seja o seu chefe seja o seu trabalho ou sei lá relacionamento com o seu esposo ou seu filho sei lá que é gamer e o menino não sai do quarto só quer jogar não quer fazer mais nada na vida não quer estudar não quer ou porque você perdeu o trabalho e não encontra outro eu não sei situações que acontecem no nosso dia a dia infelizmente tem essa capacidade de gerar estresse em nós mas é sempre uma escolha tá então nem sempre muitas vezes a gente fica estressado porque a gente não encontra mecanismos tá então por exemplo o exercício físico arte então professor arte sim arte tem vários estudos que mostram por exemplo música clássica o benefício que música clássica traz pro nosso cérebro no sentido de nos desestressar é fantástico é isso porque aí você vê é isso então assim alguns estilos musicais que a Pátima disse aqui estimulam é incitam a violência incitam várias outras coisas são são letras pesadas se você é tem uma música depois se eu lembrar eu coloco lá pra vocês mas tem eu tava escutando no Spotify eu fico escutando assim enfim tinha uma música nossa que música bonita e aí eu vou ver a tradução dela é ópera é a tradução é o meu pai chorou acho que é isso meu pai chorou é italiana se você escuta a música e a letra ao mesmo tempo assim você vai escutando e vai lendo é impossível você não se emocionar por quê? porque isso mexe indiretamente ou diretamente sei lá com o nosso psicológico e automaticamente vai desestressando você relaxa muda a sua perspectiva o seu foco tava no moleque que é teimoso o moleque não faz nada nem lava a louça que você deixa no pé lavar mas quando você começa a escutar por exemplo tá gente tem sei lá você pode fazer exercício físico pode ir lá de bicicleta ir pro mato sei lá acampar de fim de semana vai de você ou que relaxa tá o que tira o seu estresse a música clássica é uma dessas coisas que tem esse poder e aí o moleque fez tudo isso com você aprontou aprontou de repente você começa a escutar uma música clássica por exemplo e aí o seu cérebro tira o foco agora o estresse não tem vez por quê? o foco agora o seu não é mais o menino que é desobediente que é isso ou aquilo mas sim a música você está totalmente ligada com a música e todo o seu resto o entorno onde você está o seu contexto entre aspas entre aspas tá gente não importa mais porque você está concentrada e ligada intimamente e foi tocada profundamente pela música sem contar os instrumentos musicais também enfim não é só a letra não é isso que eu quero dizer mas tem a letra você tem o arranjo tem as vozes também enfim tudo é muito bem pensado então eu recomendo não só eu né neurologistas enfim o pessoal também recomenda faz bem a ideia é o problema é você controlar professor eu não tenho controle eu sou muito estressada então você tem que esvaziar como é que você esvazia depende das atividades que você curte o que você gosta de fazer que te alivia aí você tem que entender isso é estratégico e pro seu paciente é a mesma coisa né tá nervoso xinga todo mundo mas você sabe que ele fica relaxado quando escuta não sei vou dar um exemplo Frank Sinatra sei lá Pavarotti André R.E. sei lá não ele não gosta de ouvir música é música assim cantada só instrumental e enfim aí você vai de alguma forma driblando vai controlando o estresse do seu paciente por meio de atividades que ele curta tem que gostar senão não vai ser efetivo não vai funcionar a respiração é importante também tem nos ajuda e muito muitas vezes quando a gente tá muito afobado muito ansioso desesperado tem alguns especialistas né que mostram uma das medidas é você respirar tranquilamente que aí você vai oxigenar o seu cérebro e aí como o cérebro oxigenado ele consegue funcionar melhor consegue analisar melhor a situação tá então assim é importante também que a gente respire bem muitas vezes a gente não consegue respirar corretamente porque a postura não é boa como é que você melhora a postura fazendo exercício físico então o exercício físico até nisso impacta o exercício físico vai fazer você descansar melhor porque o seu corpo vai ficar mais cansado e você vai querer dormir mais cedo é fato vai melhorar a sua postura melhorando a postura você tende a respirar melhor você vai ficar mais ereto né por exemplo vai melhorar o seu psicológico provavelmente vai socializar mais você você vai estar inserida em um grupo seja de ciclistas ou de corredores sei lá da turma da academia da galera da zumba enfim e sem contar que ainda traz tantos outros benefícios também relacionados à estética então você vai sentir melhor mais bonita mais atraente você vai ter mais autoestima e por aí vai tá então são benefícios que a gente encontra no exercício físico e também nessas outras medidas o link vai vai expirar daqui menos de um minuto tá então beleza então se sumir vai ser por isso não a aula não terminou eu vou criar um novo link e vou colocá-la na pra vocês tá bom bom é isso aí gente então esses são os tchau